Continuando a quarta série aqui do nosso canal, a série Masterizando em 60 Minutos, hoje falaremos sobre compressão na masterização. Vem comigo! E aí, beleza? Eu sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, a vídeo ou a música, sempre de forma bem direta e didática, para você não perder tempo e aprender o máximo possível aqui com a gente. Hoje continuaremos a nossa quarta série aqui do canal, a série Masterizando em 60 Minutos, e falaremos sobre compressão na masterização. Nós já tivemos três séries aqui no canal, a série Gravando em 60 Minutos, Editando em 60 Minutos e Mixando em 60 Minutos, onde eu faço todo o processo de produção de uma música. Então, se você perdeu alguma dessas séries, o link está passando no card aqui na tela e também o link está na descrição para você acompanhar, maratonar toda a série e depois voltar aqui para aprender a masterizar. Se você está acompanhando essa série diariamente, vamos dar sequência aqui, dessa vez falando sobre compressão na masterização. Mas antes, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. De segunda a sexta, rolam vídeos novos aqui no canal, sempre às 10h30 da manhã. Então, ao ativar o sininho, não esqueça de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber a notificação direto aí no seu celular. Agora vamos falar sobre a compressão na masterização. Chegou a hora da gente começar a utilizar o compressor na nossa master. O compressor na nossa master, ele vai fazer mais ou menos a mesma função que foi feito lá no master fader da Mix. Só que dessa vez ele vai trazer um volume maior, tá? A gente já vai começar a puxar o volume aí da nossa música, comprimindo um pouco ela e deixando tudo mais colado. Vou mostrar para você. Eu vou utilizar um plugin chamado Density MK3. É um plugin gratuito, o link está disponível na descrição e vou mostrar mais ou menos como ele funciona de uma forma bem simples aqui para você. Aqui no Range, eu não mudo nada. Aqui você tem um Drive, que você pode aumentar para ele trazer uma saturação ainda maior para a música. A gente já fez isso durante todo o processo, mas vamos fazer também na master. Aqui no Timing, eu deixo sempre aqui nele rápido em P1. E o Makeup, que é justamente onde ele cresce, onde você consegue fazer a música crescer. Ele dá um volume, dá um ganho, um boost na música. Porém, você tem que usar com cuidado para que não sature. Então é isso que a gente vai utilizar na compressão da nossa música. Vamos botar a música para tocar e vamos ajustando aqui o Drive e o Makeup juntos, tá? A gente vai ajustando eles até chegar num som bacana. Ainda não vai ser o som final de volume, mas já para trazer uma sonoridade mais pronta para a nossa música, né? Deixar a música suando um pouco mais alto. Vamos lá. Você me trouxe paz Quando tudo que eu queria era bem mais Do que eu podia pedir Em busca de algo a mais Eu fui em sua direção Sem medo de me arrepender Por mais que tudo seja Como eu queria Sempre comparando com as outras músicas Você me trouxe paz Quando tudo que eu queria era bem mais Do que eu podia pedir Em busca de algo a mais Eu fui em sua direção Sem medo de me arrepender Por mais que tudo seja Como eu quis Para mim ficou satisfatório O que o Drive fez aqui? A partir do momento que o Drive começa a atuar Ele começa a mostrar aqui no visor Eu aumentei até um ponto em que eu vi que ele estava atuando Trazendo uma coloração para a música E com o Makeup Eu estou tomando um certo cuidado Para ele não passar um certo ponto aqui Do VU Repara só Está agindo até o meio aqui Eu não quero que ele chegue muito Aqui para frente Porque na próxima aula A gente ainda vai utilizar Um plugin chamado Limiter Que é ele que vai trazer A sonoridade final para a nossa música Então vamos ouvir sem o compressor E com o compressor Como eu quis Acabo sempre esperando Mais de ti Como vejo o tempo Que perdi Durando a perfeição E como deu uma engordada na música Deu uma engordada legal na música E ao mesmo tempo Deu um brilho também Então é algo que a gente tem que sempre se preocupando A gente vai verificando aqui No equalizador também Se ficou grave demais Se ficou com brilho demais A gente vai tirando Eu vou tirar um pouquinho aqui Disso que eu aumentei na equalização Que agora eu achei que ficou um pouquinho demais Com a compressão Vou diminuir um pouquinho aqui para 2 dBs Estava em 3, botei em 2 Vamos comparar com as outras referências Agora eu vou aumentar um pouquinho O volume das referências Porque a nossa música já está com mais volume Poder ficar com volume parecido E a gente continuar comparando Aumentei aqui alguns dBs 6 dBs Vamos ouvir a nossa música E as referências Veja como eu quis Acabo sempre esperando Mais de ti This love is killing me But you're the only one Já está ficando com uma cara Muito mais profissional Agora que a gente está Chegando próximo do resultado final Da nossa masterização Então é basicamente isso Com esse plugin Aumentando o drive Você dá aquela saturação Que eu já falei nas outras aulas E o make up Você vai utilizar Para dar uma crescida na música Dar uma subida Tem que tomar cuidado Para não abusar do make up E deixar a música Muito espremida Tenta utilizar com cautela Para poder soar agradável E agora na próxima aula A gente vai falar sobre o limiter Que é o que a gente vai utilizar Para deixar a música Com o padrão Ainda mais profissional E finalizar o nosso processo De masterização E aí, esse vídeo te ajudou? Foi útil para você? Eu espero que sim Se esse vídeo te ajudou E você quer aprender um pouco mais Sobre esse mundo da produção musical O meu curso Grave Você Mesmo A Sua Música Está com um link aqui na descrição Com desconto bem legal Nele eu ensino um passo a passo Desde a escolha do equipamento Passando por todo o processo Da produção de uma música Até a distribuição da sua música Para as principais plataformas de streaming Então não perde tempo não Se inscreve aí no curso Que está bem bacana E se você gostou do vídeo de hoje Deixe o seu like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade De segunda a sexta Às 10h30 da manhã Rola vídeo novo por aqui Então ao ativar o sininho Não esqueça de marcar a opção Todas as notificações Dessa forma Sempre que sair um vídeo novo Aqui no canal Você vai ser o primeiro a saber Recebendo a notificação direto No seu celular Meu nome é Romulo Carvalho E eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON